Vocês sabem porque os japoneses não estão jogando tanto Pokémon GO? Vamo lá então! Opa, vamo lá com a coisa mais uma que pode! Quinta-feira, hoje é dia de alegria porque estou aqui de novo pra vocês, né? Trazendo informações e conteúdo bacana sobre o Japão. Só que antes de mais nada, eu queria muito recomendar um canal do amigo meu, que inclusive... Moto do Cap... Que inclusive ele já apareceu aqui no Akipod, que é o Pureking, você já deve conhecer ele e tal. Mas se você caiu aqui de paraquedas, se você não conhecia o Pureking, tem um link na descrição. Eu recomendo muito o canal dele porque tipo, ele mora aqui no Japão, então ele grava um resumo semanal da vida dele aqui. E é bem bacana, velho. Só que antes de você ir pro canal do Pureking, eu queria falar algumas coisas. Três brasileiros que fazem sucesso no Japão, duas superstições e um motivo pelo qual os japoneses não jogam Pokémon GO. Esse é o 3, 2, 1. No Japão eu sei que é um país que ele é muito conhecido por ser xenofóbico, preconceituoso pra caralho. Mas, ainda assim, tem muita gente estrangeira que faz sucesso aqui. Foi uma pauta que vocês pediram pra eu falar. Então, aproveitando esse quadro que dá pra falar de coisas curtas, coisas pequenas. Então, eu já tô aproveitando aqui pra falar pra vocês. Três brasileiros que fazem sucesso aqui no Japão. Essas três pessoas que eu vou falar, elas são muito conhecidas aqui. Acho que qualquer japonês que você for falar, eles conhecem essas pessoas, tá? A primeira é o Sergio Etigo. Ele é comentarista de futebol. Acredito que ele já jogou no Brasil. Ele deve ser conhecido também entre os brasileiros, porque ele que inventou o elástico. Ó, de acordo com o que eu pesquisei aqui, ele já jogou no Tres Pontano AC, Bragantino e Paulista FC. Então, ele jogou nesse time, mas depois se tornou treinador e ficou muito conhecido aqui no Japão também, depois disso, como comentarista. Então, qualquer programa de futebol que você vai assistir, vai estar esse cara lá, falando muita bosta e... é isso aí. Segunda pessoa que é bem famosa aqui no Japão, que é uma brasileira, é chamada de Dare no Gare Akemi. Essa Akemi, ela nasceu no Brasil e veio pro Japão com um ano. Ela cresceu aqui e tá com, atualmente, 26 anos, acho que 9 anos mais velha que eu, e ela trabalha como modelo. Ela é bem conhecida por ser muito folgada com o pessoal, mas... é bonita e tal, então acho que é por isso que recebe tanto serviço, assim. Por último, tem o Eno Yukio, que ele faz parte de uma dupla de comediante, chamada Dennis. Ele é brasileiro, nasceu no Brasil, só que também, assim como a Dare no Gare Akemi, ele veio pra cá pequeno e já esqueceu o português completamente. Ele é filho de brasileiro com japonês e, atualmente, tá fazendo muito sucesso também como comediante. Ele sai em vários programas da televisão japonesa, ele usa muito esse fato de que nasceu no Brasil pra fazer humor com isso. Não um humor que zoa o Brasil e tal, ele mais zoa com ele mesmo, pelo fato dele ser, tipo, brasileiro, mas não saber nada do Brasil. Então, o humor dele é com base nisso aí, tá? Duas superstições do Japão. Também é uma coisa que pediram muito pra eu falar, que eu acho que se encaixaria mais no Coisas Cabulosas. Porque falando que aqui no Japão, quando você vê, é, sabe, esses carros de funerária, aquele que carrega caixão e tal. É, falando que quando você vê isso aí, você tem que esconder os dedos da sua mão. Se você tiver pai e mãe, você esconde o dedão. Se você tiver filho, você esconde o dedinho. Agora, por quê? Eles falam que se você não esconder o dedo, essas pessoas mais próximas de você morrem. Acho que é justamente porque carro de velório e tal, é, alguma coisa relacionada à morte, azar e etc. Então, eles fazem isso aí pra meio que proteger as pessoas amadas. Mano, a segunda superstição é, aqui no Japão tem uma parada que chama Kitamakura, que seria o pé da letra, travesseiro no norte. Aqui no Japão fala que você não pode dormir com a cabeça na direção do norte. Assim como no Brasil também falam que você não pode dormir com os pés virados pra porta, porque isso é coisa de morto e etc. Mas aqui é mais por causa do budismo. Quando o Shaka morreu, falaram que ele estava nessa posição. Cabeça pro norte, os pés pro sul e a face dele virada pro oeste. Então dizem que dormir nessa posição traz muito azar. E isso é levado de geração em geração falando que, dependendo da posição que você dorme, a posição da sua cabeça, ela muda o seu, a sua sorte e o seu desempenho na sua vida. E agora por último, acho que é o tema mais esperado pra vocês. Tem muita gente pedindo pra eu comentar sobre, pra eu fazer gameplay, pra eu trazer aqui pro canal Pokémon GO, cara. Um motivo pelo qual os japoneses não jogam Pokémon GO, só existe um motivo. Um, um é o suficiente. Não saiu. Eu imagino que vocês devem estar se perguntando, pô, mas o Pokémon é do Japão, por que que não saiu aí primeiro? Cara, sim, Pokémon é do Japão, mas a empresa que faz o aplicativo não é do Japão. Muitos sites daqui, eu vi na internet, sites do Brasil também, dos Estados Unidos, estão falando que o Pokémon iria sair no dia 20, que seria ontem. Aí no dia 20, postaram um print de um e-mail que vazou aí, falando que ia sair hoje, dia 21. E nada até o momento. Então, o que eu falo pro pessoal fazer é, olha no site oficial do Pokémon GO, que lá ainda tá escrito que a data não é certa ainda. Eles não tem previsão pra lançamento. Tem muita gente confiando que o aplicativo iria sair dia 29 desse mês. O Pokémon GO, ele tem um apetrecho que ele pisca, né, quando você tá chegando perto do Pokémon. Isso aí tava programado pra ser lançado na Amazon nessa data. Só que já foi retirado por meio de vários problemas que os japonês tiveram com o Pokémon GO em relação ao seu servidor. E também, planejamento contra futuros problemas. Porque, mano, vocês sabem, você já deve ter visto vários vídeos ou várias notícias falando de acidentes ou coisas que aconteceram por causa do Pokémon GO. Então, como o japonês, ele é muito assim com essas coisas. Então, eu acredito que eles tão fazendo um planejamento fudido pra não dar treta nenhuma. E por isso tá demorando aqui. Para de vir falar comigo sobre o Pokémon GO porque não saiu ainda. Tô triste. Eu quero sair pra capturar os Pokémon e aproveitar e gravar e mostrar o japonês pra vocês, cara. Eu tô tão querendo o jogo quanto vocês. Não, calma aí. Deu pra baixar. Deu pra baixar. Deu pra... Vou baixar, vou baixar. Calma aí, mano. Tem... Tem... Tem Pokémon aqui perto. Tem Pokémon aqui perto. Tem Pokémon aqui perto. Tá por aqui. Tá por aqui. Tá por aqui. Tá por aqui. Eu sou o Agumon. Ó, então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui do Akipode. Quinta-feira é dia de alegria. É dia de conhecer mais Japão. Dia de Akipode. É isso aí. Ahn... Deixem mais pautas aí. Mais coisas que vocês querem que eu mostre aqui nesse quadro 321 Japão. E entrem no canal do Puriking, tá? Vai estar aparecendo aí pra você clicar. Entra lá no vídeo dele. Comenta falando assim. Ah, vim pro Akipode. Que... Talvez ele fique bem feliz. Tá bom? Então... A pergunta da semana. Que no caso foi a pergunta que eu fiz duas semanas atrás. Você vai gostar mais pra pergunta quinzenal ao invés de pergunta semanal. A pergunta que eu fiz foi... Se eu parasse com o YouTube, o que que eu deveria fazer? Né? Qual serviço eu deveria fazer? E a melhor resposta foi essa aí. Muito obrigado, tá? Agora a perguntinha desse vídeo é... Deixa eu ver. Faz de conta que o Pokémon GO, ele não saiu por algum outro motivo no qual todo mundo tá escondendo, né? Porque eles estão fazendo planejamento nem nada. Tem um motivo secreto. Eu quero saber qual é o motivo secreto pelo qual o Pokémon GO ainda não saiu no Japão. Deixa as respostas criativas aí que eu quero ver e eu quero dar risada, tá? Eu conto muito com vocês. Ok, então deixa o like aí se você curtiu o vídeo. Clica no botão aí que tá aparecendo pra se inscrever, tá? Bora a que pode 600 mil inscritos. Compartilha essa hashtag aí que eu vou aparecer nessa timeline falando com você ali. Te dando uns abraços e uns beijos. Eu vou ficando por aqui então. Valeu por tudo e até o próximo vídeo. Ripa na chulipe, pimba na gordinha. Hi-há! Tchau! Tchau, tchau!